Fala pra mim o que aconteceu com ela, por que ela voltou Nihonjinto, mano, Koryu, que não é que, né? Nihonji, sunder no ni Eu que convidei Mas pra quê? Como assim? Rodrigo, eles entendem a gente? Não, não Nihonjin, cara, ijime e a sabetsu o uke ta Brazile jingakusei tachi We hardly pass this screening process They'll ask, are you Japanese? Kadea do mukiya o toした no Nande yukuri hanasun desu ka Não, eu não sei Nós somos sempre na Japão Minha vida é o mesmo Mas isso é o mesmo que quem quer Então vai para sempre, para sempre não pode mudar Seu nome é obrigado Takeda do mukiya Não são todos japoneses que não gostam dos estrangeiros Você conhece quantos brasileiros que se deram bem em escola japonesa? Acho que a gente poderia fazer diferente agora Eles são os primeiros que se encontram Eles são os primeiros que se encontram Legenda por Sônia Ruberti